Olá, pessoal! Sim, mais uma demo dessa vez latino-american muito alto eu tive que diminuir vocês não tem noção quanto que eu tive que diminuir no ABS porque eu não achei lugar nenhum pra diminuir isso aqui Bubblegum Galaxy Parabéns! Bem-vindos ao seu entornado em Bubblegum Galaxy Vamos virar estagiários Laffey Manager e Producer Obrigado, Lily Pinty Structural Act Bess Gravitational Engineer Magda Planet Designer Boz Jorge E Roura E tem a menina A casa É uma gata com uma casa na cabeça, gente O que ser isso? Bem-vindo a sua nova No... Negócio... Isso aqui? Arquitetos, engenheiros, designers, todos trabalhando juntos Para criar planetas Para o Bubblegum Galaxy Como sua Gerente Como gerente Eu... Que mando nessa Situação aqui Então, se alguma coisa acontecer Me contar Por enquanto Magda vai ser sua supervisora Então vou deixar ela vir aqui Vamos lá Beleza Oi Bem-vinda Vamos ver É... Vamos começar com uma tour da galáxia Deixa eu te ensinar os básicos do software Quando a gente vai mostrando os planetas O que mais a gente é lido? Você... Você pode usar a câmera com WSD Ou usando o left Pode... Meu Deus... Rotacionar com Q É uma porcaria X... Olha... Dá para dar zoom Ai, Jesus Cozinha fofa Espera aí, o que é isso aqui? Ah, uma casinha Ok... Vamos ver Um planetinho para eu trabalhar Aqui... Algo... Oh, meu Deus O que é isso? Eu... Ah... 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 Bateu no computador Ahahahahahahahahahah Como já me diziam Se é hardware você chuta Se é software você xinga Mas... Consertou. Ai, meu Deus do céu. Deu tela azul na galáxia. O que aconteceu? O que é isso? Não foi. Deu tela azul na galáxia. Tutorial. Bem-vindo à nova demo de Bubblegum Galaxy. Nós gostaríamos de ouvir sobre o feedback depois, tá? Não, uso o WSD, o Space Boy para interact. Ah, eu posso fazer coisas, por favor. Se puder, se fizer um vídeo, marque a gente. Oiê. Olá, pessoal. Eu te taguei. Oi. Ok. Se você quiser, tem o Discord. Obrigado por tentar o jogo. Ah, Smarto Club. Então, Smarto Club é um developer que eu joguei T-Cup sobre. T-Cup. Não sei se você lembra aquele joguinho da sapinha que eu joguei. T-Cup. Foram antes que fizeram. Então, mais um joguinho deles. T-Cup. 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 Então, né? Oi. Tudo bem? Como é que vai? O que é isso aqui? Ah, está dando um glitch. Bom, com licença Dá licença, deixa eu ir embora Deixa eu ir embora A Galáxia morreu Tá glitchando aqui também Ih, rapaz Que loucura Cadê todo mundo? Eu... Melhor não mexer nisso agora Isso nunca aconteceu antes Pelo menos enquanto eu estava aqui Eu achei que crashes não eram possíveis Com a tecnologia própria da companhia É... Isso é o que a gente não fala No material de marketing E agora? Não tem ideia, pera Eu estava trabalhando alguns designs Eu esqueci Vou ver o que aconteceu com eles Você checa com a Laf Ela é a manager Ok, obrigada Ok, obrigada Tá bom Laf Tá bom Laf Aconteceu Você está bem, Raco? Eu estou bem Eu não sei o que aconteceu Talvez algum chiclete pegou no servidor Eu não entendo muito bem dessas coisas É bem clássico de... É bem clássico de... De... Volto, tá? Ter beijo Tá todo mundo dando glitch Né? Olha... O que é isso aqui? Que que é isso? Ah, por isso que falaram de chiclete O chão é igualzinho Chucky Cheese Aqueles arcades Five Nights at Freddy's A cara de todo mundo Oi, tudo bem? Foi a novata Tudo faz sentido Nada é uma coincidência Tudo acontece por uma razão Então você concorda comigo Ela aparece Aperta um botão E não tem galáxia Tá tudo conectado Aquela casa Sim, ela tem uma casa na cabeça O destino trabalha em maneiras bem misteriosas Continua falando besteira Que eu vou entender que você está concordando comigo O que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer? O meu trabalho todo sumiu Sumiu Eles não me viram Ou fingiram, né? Oi, o Jorge Alô, alô, alô O que que tem na geladeira? Não tem nada Ai, que pena Dá licença Oi, alô Quem fala? Oi, Jorge Não vou falar com ti agora, não Dá licença Alô, ao Ariori Alô, best Olá, eu sou a Rá Com a nova interina Tudo bem com o senhor Como é que vai? Tudo bem Meu nome é Bass E eu sou O pizzaiolo O pizzaiolo A Magna mencionou que você era o engenheiro de gravitacional Ah, isso aí também Eu acho Olá, Magna Olá, Magna Olá, Magna Como está? Como está? Ai Ui, ela não lembra nem a última vez que ela salvou Ui, que delícia Desculpa Ouvir isso Não, não se preocupe Tudo vai ficar bem Se a Rora está aqui Cadê a Rora? Oi, Tio Tudo bem? Eu sei que você é Prazer te conhecer, tá? Não Não é prazer E não é você Não Não Eu juro Não jure pra mim No caso, no inglês Swear Pode ser tanto jurar Quanto Xingar Aí ele fica Não Me xingue Adeus Casa O que você tem que encontrar casas? Você é um arquiteto Qual o problema de uma casa? Oi, Jorge Como vamos? Jorge 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 Vem ao ofício Hoje eu vou me lembrar que o meu design é Jorge Jorge Todo mundo vem, é o Jorgito Ai, Jorgito Tão bonitito Secretário Ahm, o que aconteceu? Vamos olhar o servidor Tá vazio Tá vazio Ahm, o que aconteceu? Cadê a Laf? Laf, Laf Laf, Laf Qual é você? Oi, tia Tudo bem? Como é que vamos? Tá feliz? O que houve? Aham Ok Tem Mas não foi ela que tentou me ajudar e eu destruí tudo? Caceta Cadê ela? Cadê Magda? Magda Oi Magda Chora não Não Vamos voltar Olha É o PC da Xuxa Ai, que coisa fofa É o PC da Xuxa Simu Alpha Ok Ok Ok, você Então Vamos lá Você lembra os controles? Ok Não tem problema Vamos ver Planetas que parecem melhores quando similares, coisas similares estão juntas Mesma cor, uma perto da outra Ahhhhhhh La 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 Ok Ok É igualzinho Meu Deus, como é que é o nome daquele? Duffman Tick RF, tá ÉBee Um 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 Ah 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 Do 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 cool Boa sorte, olha vamos pegar isso aqui Boa sorte, olha vamos pegar isso 15, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, aqui tem 8 pelo menos, mesma cor né 8, 3, e se eu botar aqui, 16, 11, 16 Olha Olha Descei, gente Descei, gente Ah, eu vou ficar aqui até quando? Descei, gente 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 Desce, gente Descei, gente Descei, gente Descei, gente Desce, gente Descei, gente Desce, gente Desce, gente Descei, gente Descei, gente Descei, gente Desce, 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 gente